Em breve, mais um super lançamento Graça Music. Vamos ajudar, só há um, só um nome Que acaba com a dor que cruzou Jesus é esse nome Que salva a vida do homem Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Há poder em nome Poder pra curar e libertar Há poder em nome Há poder para nos ajudar Só há um, só um, santo nome Que acaba com a dor que consome Jesus é esse nome Que salva a vida do homem Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Há entre o céu e a terra Uma ligação Que fortalece pra sempre Nossa comunhão Esse nome irá sempre operar Nada o impedirá Esse nome tem poder Esse nome tem poder Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer 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 Em breve mais um super dançamento Graça Music Para vencer 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 Obrigado.